Ajude a produzir mais e melhores notícias. Sabe como? Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificação e saiba tudo em primeira mão. Ah, não esqueça de dar o seu joinha. O YouTube prioriza nossas matérias e nos dá ânimo em oferecer a você mais notícias da região. Interativa. Só novidade. Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Professor Amós, a Supercopa Araguaia José Júlio de Paiva está chegando. Como é que está a preparação dos atletas? Agora o treino ainda está aberto para todo mundo, né? Até que a gente confecciona a lista dos primeiros 18, depois a gente vai preenchendo para a gente não correr o risco de fazer como a gente fez no ano passado, o campeonato que era obrigatório inscrever 25. Tem que ter muita experiência, tem que ser, o jogador tem que ser bom, senão não vai conseguir não. Qual a idade mínima para estar participando? Eu acho que a idade que eles colocaram no regulamento foi 16 anos, se eu não me engano, né? 16 anos, 16 até tiver bem para jogar, né? Professor Amós, como que está a procura aí através dos atletas? Eles estão procurando, estão vindo, estão buscando mais informações, estão querendo participar? Tem muita gente querendo participar, de repente um não veio porque às vezes tem jogo, tem um jogo de futsal que está acontecendo no campeonato de futsal, né? Agora já está nas rodadas decisivas, começa o mata-mata, começa amanhã e o cara vai jogar um mata-mata no campeonato lá, não veio hoje, né? Está certo não dormir hoje porque vai jogar amanhã, de repente não consegue, jogando hoje não consegue jogar amanhã o que tem que jogar lá, né? E aí como lá já está meio no final, aí eles preferem jogar lá, mas está vindo bastante gente. Aí o pessoal, vindo um pessoal diferente, a gente está avaliando um pessoal diferente que consegue, os que sabem jogar, eles só tem que vir jogar quando nós estivermos fazendo a preparação mesmo, eles aparecem e aí... Mas tem gente que já está, por exemplo, meio com a cadeira, acha que está com a cadeira segurada e não vai estar, né? Aí depois tem gente que fica meio zangadinho, porque, ah, eu não peguei aquela seleção, não sei o quê, mas não apareceu aqui ainda, entendeu? Esses não vão colocar na lista, não. Jogador esquerdinha, Super Copa Araguaia, José Júlio de Paiva chegando, como que é a sua preparação aí para esse campeonato? Boa noite a todos aí, pois é, estamos aqui, né, juntamente com a Amorz aqui para fazer um aquecimento, um treinamento, para formar, né, uma equipe forte para entrar nessa disputa, porque envolve todo o Baixo Araguaia, né, e com certeza todas as equipes vêm totalmente preparadas. E eu estou aqui para somar também, né, se surge uma vaguinha para mim aí eu quero jogar, se quero disputar também o campo. Não é a minha área mais forte, mas mesmo assim como jogador eu insisti aqui, quero ter uma vaga para jogar no time. E a preparação vai ser, é, diariamente nós treinando aqui para poder encaixar um time mais adequado e melhor para poder entrar na disputa, né, para poder sair com o título aí e mostrar um desempenho bom, de água boa, né, para todos da região. Acesse noticiasinterativa.com.br, o seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro.